Música Estamos de volta com mais um bloco aqui do seu programa Comunidade Urgente E eu começo esse bloco agradecendo pela audiência de todo mundo Acompanhando na Grande Ilha, no interior do estado e também fora do Maranhão E olha pessoal, no ar continua o nosso WhatsApp 982 37 80 28 Participe, peça alô, mande o alô Para alguém, mande aí os problemas do seu bairro Faça uma sugestão de pauta, um convite para a nossa reportagem É visitar o seu bairro Um elogio, uma crítica construtiva Fique à vontade Seja um repórter do Comunidade Urgente aí no seu bairro Mandando foto, vídeo, áudio, mensagem de qualquer problema Nós queremos conhecer os problemas do seu bairro E mais que isso, queremos cobrar dos órgãos públicos a solução Então não perde tempo, manda para a gente 982 37 80 28 Participe E deve ficar pronto em 30 dias o inquérito sobre o incêndio Que aconteceu na tarde de ontem no cinema do Rio Anil Shopping Localizado no bairro Coab Anil em São Luís De acordo com o Corpo de Bombeiros do Maranhão O incêndio começou possivelmente na sala 3 do cinema da rede Cine System E se alastrou para as salas 1, 2 e 4 Com o ambiente tomado pelas chamas, muita fumaça e a queda da estrutura do teto As pessoas se desesperaram 13 ficaram feridas Elas foram levadas para hospitais da cidade com queimaduras de 2º e 3º grau Os bombeiros fizeram verificação nas 6 salas e conseguiram controlar o fogo por volta das 18h40 Os trabalhos continuaram durante toda a noite e por volta das 22h30 Foi encontrado o primeiro corpo O de Evelyn Guzmão Gomes Silva De 16 anos O segundo corpo foi encontrado na madrugada de hoje E era o de Yasmin Gomes Campos De 21 anos Olha, foi apurado que uma manutenção era realizada no teto Durante a exibição dos filmes O que é uma ação apontada como irregular pelo corpo de bombeiros A rede de cinemas Cine System e o Shopping Rio Anil Disseram em nota lamentar o ocorrido E afirmaram que estão prestando apoio às vítimas e às famílias das vítimas fatais O Shopping ficará interditado Que tragédia, né? Está aí a foto delas, das jovens Que infelizmente morreram no incêndio Ontem no Shopping Rio Anil No incêndio do cinema Duas jovens Cheias de sonhos, de projetos E de vida E hoje uma data tão especial Que é o Dia Internacional das Mulheres Existem famílias, mulheres Que estão chorando A perca de entes queridos Lamentavelmente Agora vamos mudar de assunto Vamos falar sobre a greve dos professores Nossa equipe de reportagem Na cidade de Rosário Conversou com a coordenadora regional A Arlete Sales Para falar sobre o andamento da greve Vamos conferir Olá, a TV Alternativa está diretamente daqui de Rosário Para entender um pouco mais sobre essa greve Que está acontecendo os professores Em todo o Maranhão E Rosário e região do Munir Não é diferente Nós estamos aqui com a coordenadora regional A Arlete Sales Que vai explicar um pouco mais O porquê da greve quando ela se finda Arlete, explica para a gente aqui Da TV Alternativa E o telespectador que nos acompanha O porquê dessa greve E se ela tem prazo para terminar Bom dia Nós estamos De uma semana de paralisação Foi semana passada Iniciamos agora a greve Ontem, segunda-feira, dia 6 Por termo determinado Mas Nós estamos convocando Toda a sociedade de Rosário Aliás, de toda a região Munir Nós representamos A regional de Rosário E dizer Que todas as escolas do estado A nível de Maranhão Inclusive Rosário Nós estamos parados Nós acabamos de realizar Uma reunião com os pais E alunos aqui no Sismub Para explicar o motivo E os pais se propôs A nos apoiar Porque Além da questão salarial Que o governo mente Nas redes sociais Que nós temos maiores salários Nós temos O nosso salário É achatado Ao longo de sete anos O governo ano passado Não deu o nosso reajuste Que era de 35 Só deu 8% De duas vezes Esse ano ele queria novamente E é necessário a gente dizer não O sindicato Já realizou uma reunião Com o estado Com toda a pressão da sociedade Mas o governo ainda colocou Um valor muito baixo De 10% E nós estamos nessa luta Pedindo para toda a sociedade Nós apoiar Porque além desse reajuste salarial Existe São 15 itens Escolas com vigias Há 13 meses Sem receber dinheiro As copeiras Estavam com 4 meses Sem receber nenhum valor Ficaram de greve também Os vigias estão de greve Então tem um conjunto Então tem um conjunto de reivindicação Nessa pauta do sindicato Que é a necessidade Do governo atender E nossa questão também salarial Todos os municípios do Maranhão Deram reajuste de 14,95% Por que o estado recebeu E não repassou? Que é dar um valor Muito rebaixado Que nós acabamos de perder O nosso poder de compra Porque o estado Ele não está interessado O que pensa a nossa categoria Ele está interessado No bem dele E a gente está Colocando para toda a sociedade O Maranhão inteiro Vários alunos Vários par de alunos Enfim, a sociedade Está pedindo Para o governo estadual Brandão Que ele dê uma resposta O mais rápido possível Para que os alunos Não fiquem prejudicados E nós aqui Enquanto regionais Nós estamos colocando também Para toda a sociedade De Rosário O motivo que nós estamos Já estamos na rua Fizemos reunião Hoje com os pais Fizemos uma panfletagem Na rodovia Ali na feira Semana passada Para explicar para os pais O motivo que nós estamos parados Alete A gente sabe também Que o Ministério Público Juntamente com a Justiça Colocou um valor A ser retirado Conta um pouquinho mais Dessa história para a gente O governo do estado Ele deu a greve Antes de começar Diferente de todos os tempos E diferente do Brasil inteiro O governo do estado Ele decretou a greve legal Mas mesmo assim Nós enquanto categoria A gente sabe Que é um direito Da gente entrar na greve E nós continuamos E com isso O governo conseguiu Confiscar Colocar a multa Que já tinha prometido De 100 mil Para o sindicato E ele fez Uma forma de Inibir Toda a categoria Para ver se recuasse Mesmo com todo esse prejuízo Mesmo com esse desconto Que o governo já fez Nós estamos aqui de pé Colocando a sociedade Que nós não vamos parar Enquanto o governo Não dê uma resposta Aplausível Para toda a categoria Quem está sendo prejudicado É a sociedade Mas a sociedade Mesmo com esse prejuízo Nós vamos Repor todas as aulas Para os alunos Então A gente pede O apoio da sociedade O apoio Dos alunos Para entrar com a gente Nessa luta Que a luta Não é só por questão Salarial Mas a questão Estrutura de escola Terceirizado Aqui em Rosário Nós temos o Ramundo João Saldanha Que iniciou Sem nenhuma estrutura É uma escola Que não tem laboratório Nós temos lá em São João do Rosário Uma escola Que é o Leocard Que está caindo E o governo Não olha por essas questões Então Nos nossos 15 itens Entre todas as questões Tanto salarial Quanto a estrutura da escola Então Vocês acompanharam Aqui diretamente Do sindicato De Rosário A representante Regional Arlete Salles Mostrando a indignação Dos professores E a gente torce Que o governo Do estado do Maranhão Através do governador Brandão Do secretário Felipe Camarão Que resolva essa situação Porque quem sofre com isso É a classe estudantil E toda a sociedade Está aí Essa entrevista Feita pelo nosso amigo Jairson Rocha Da TV Alternativa de Rosário Eu acho que não é nem preciso Eu comentar nada aqui Porque já ficou Bem nítido aí O que querem os professores Não é só Não se trata apenas de Um reajuste salarial Mas das condições Em que se encontram As escolas Aqui no nosso estado Não dá para conviver com isso Uma aula Numa sala Que está caindo Se deteriorando Sem qualidade Nenhuma Então fica aqui também O nosso apelo Para que o governo do estado Possa solucionar Esses problemas E o quanto antes Possa solucionar Essa situação Da greve Para que logo logo Os professores Possam retornar As salas de aula E no próximo bloco Você vai conhecer A história De superação Da Sabrina Filha de agricultores Que passou em medicina Após 18 tentativas Eu volto em instantes Música 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 Música